Existe influência do astro, dos astros na Terra? Lua e Sol, lógico que existe. Mas aí você falar que uma estrela, que você nem sabe se ela tá viva ainda. Ela tá controlando a sua maneira de ser, cara. Você é organizado, você é um cara legal. Tanto que tem uma constelação que o signo não leva em consideração, né? Qual? Que é o serpentário. Por que ficou de fora, senão? Por quê? Porque senão daria 13. Às vezes a pessoa tá numa situação muito frágil, e ela lê ali o horóscopo dela e fala assim, Ah, hoje o seu dia vai ser... E a pessoa fica com ela na cabeça. Acontece alguma coisa, a pessoa já liga com aquilo. A Lua, ela de fato tem influência sobre alguma coisa aqui na Terra? Tipo, ah, o emocional das pessoas, de repente. Aquelas coisas que falam, ah, as fases da Lua afetam a gente de alguma forma? A Lua, ela tem uma influência boa na Terra. Nas marés, né? Então, maré tem tanto na Terra sólida, o chão ele mexe também, como na... só que a gente vê melhor no mar, né? Então, isso aí ela tem uma influência muito grande. Dizem que como o corpo humano, ele tem muita água, pode ter uma influência, entendeu? No regime de líquidos e tal, não sei o quê, e aí vai ter pessoas que vão ser mais sensíveis do que outras, né? E agora a Lua, ela sempre foi muito importante, porque ela sempre foi usada como calendário. Portanto que a gravidez, ela é baseada na Lua. É semana, né? É semana, por que que é semana? Tanto que você chega no médico, ah, mas não é nove meses? Não, cara, eu não falo mês, não. A gente fala semana. Quando ela, minha esposa ficou grávida, eu falei para o meu, eu sabia disso aí, né? Eu falei, você sabe por que que é quanto semana? Por causa da Lua. Porque lá, antigamente, não tinha como contar. Porque o Sol é muito complicado, porque tem períodos do ano, dependendo de onde você mora, que não tem muito Sol, tem menos Sol. Então, como que você vai medir? A Lua, não, né? Ela está sempre ali. Sempre ali, né? Sempre nova, crescente, cheia. As quatro fases. E é uma por semana. Então, é muito fácil de você sair medindo aquilo. Então, a Lua, ela sempre foi usada como um excelente calendário. Ah, interessante. Eu não sabia que era por isso que a gravidez era contada em semanas. Que realmente a gente fica, né? É porque lá, antigamente, o pessoal falava assim, vão ser tantas Luas cheias. Daqui tantas Luas cheias, a criança nasce. E aí, hoje, guardou isso aí, né? Lógico que ajustou, né? Para o que a gente conhece. Mas guardou isso aí dos antepassados aí. Que mediam assim. E astrologia é balela total? Astrologia é legal pra caramba. Um negócio da astronomia com astrologia é o seguinte. Elas nasceram juntas, né? Na verdade, tudo chamava astrologia. Não existia astronomia. Porque astrologia é o estudo dos astros. Então, todo mundo era astrólogo. Só que, de repente, no decorrer da história, começaram a inventar... Qual que é o problema da astrologia? É você inventar que uma estrela, que você nem sabe se ela está viva ou não, que ela pode ter morrido, ela vai influenciar no jeito que você vai ser o resto da sua vida. Ah, você vai ser organizado. Eu, por exemplo, sou do signo de virgem. Aí o pessoal fala, ah, você deve ser chato pra caramba. Por quê, cara? Perfeccionista. É, perfeccionista. Não sou zoneado, bagunçado, desorganizado. Falei, tá vendo? Mas é o seu ascendente, a lua, a sua Vênus, não sei aonde. Você só pensa, uma pastral. Isso mesmo. Então, o pessoal veio com isso, né? E outra. Constelação. Por que eu sou de virgem? Porque quando eu nasci, o sol estava na constelação de virgem. Passando por aquilo ali. Mas quem que deu o nome daquela constelação? Foi um grupo de ser humano que se reuniu da União Astronômica Internacional e falou, cara, nós temos que definir aqui alguns figuras no céu, aleatoriamente, que, por quê? O dia que você descobrir uma estrela nova, você vai falar, descobri a estrela na constelação de Capricórnio. Aí eu que estou lá do outro lado do mundo, opa, constelação de Capricórnio, não sei onde que é. Eu consigo observar. Tinha que ter uma unificação. Se você vai para a Amazônia e conversa com os índios, eles têm outras constelações. Eles não consideram essas. Lá tem o Barqueiro, lá tem a Ema, tem a Serpente. São quatro ou cinco constelações só que eles têm. Só que elas são gigantescas, elas cruzam o céu inteiro. E aí? Quer dizer que eles não têm que ser aí? A estrela escolhe quem vai influenciar. Mas deve existir um horóscopo dos índios também. Não, deve ter até pior, na verdade. Entendeu? Deve ter até pior, porque... Porque tem horóscopo chinês, horóscopo não sei o quê. Exato. Por que tem horóscopo chinês? Não sei por que tem. Porque eles têm outras constelações, que são as mesmas. Ah, só que eles eram nomes diferentes. A constelação nada mais é do que você olhar para o céu, pegar um grupinho de estrelas e falar assim, ó, tá vendo esse grupo aqui? Eu vou chamar de leão. Por quê? Parece um leão. Só que não tem nada a ver com leão. Às vezes você vai, tenta olhar, o escorpião tem. Quem é de escorpião, quem é de escorpião, tá tranquilo. Porque escorpião é bonitão no céu, então você tá tranquilo. Você vai para a Austrália, os aborígenes, tem outras constelações totalmente diferentes do de todo mundo. Só que é aquilo que eu falei, se o aborígene descobre um novo planeta, vamos supor, como que ele vai anunciar aquilo? Ele tem que... Então teve que unificar. Quem é que unificou tudo isso aí? Chama União Astronômica Internacional. União Astronômica Internacional. E quem que fazia parte dessa união aí? Então, era um grupo de astrônomos. Astrônomos. Mas era um grupo fechado, entendeu? Por exemplo, eu, você, a gente podia chegar lá e falar assim, cara, não concordo com esse leão aí que vocês desenharam no céu, não. Para mim é outra coisa, entendeu? Por que eu vou chamar de leão? Tanto que tem uma constelação que o signo não leva em consideração, né? Qual? Que é o Serpentário, o Fiúcus. Por que que ficou de fora, será? Por quê? Porque senão daria 13. Ah! Poxa, que bobo, hein? E aí, se você nasceu nessa constelação e você pensou que você era de outra a vida toda, e aí? Tchateando. Meu mundo caiu. É, meu mundo caiu. E acabou aí, e agora que caiu? Então, é... Mas até aí, é o que eu falo, até a pessoa acreditar, Ah, tá tranquilo, entendeu? Não tem problema não. Cara, o pessoal gosta. Fala lá, mas que signo que você é? Eu falo, cara, sou de signo. Ah, então você deve ser chato pra caramba, cara. Todo virginiano é chato. Falei, é, deve ser, né? Eu sei, porque dos outros, todo mundo é legal, né? É, só... Só eu que sou chato, tá? Beleza. E o meu problema é quando o pessoal começa a querer ganhar dinheiro em cima dessas coisas. Entendeu? E aí é o que você brincou, né? Já fez o mapa astral? Cara, faz o mapa astral aqui comigo. Ah, sei lá, 200 reais. Vou te mostrar tudo que você tem que fazer. E quando começa a ter influência muito grande, por exemplo, tem empresa hoje que pergunta que signo que você é, pra te contratar ou não. Sério? Sério? Aí eu já... Eu gosto de signo porque eu gosto dessa brincadeira. Eu gosto de ler meu horóscopo e tipo assim... Ah, deu certo, que legal. Você tira o que serve pra você e o que não serve, beleza. Mas tudo... Eu sei que não é uma coisa cientificamente comprovada, né? Agora, se avalia... Se escolher uma pessoa pra trabalhar com você dependendo do signo, aí... A empresa faz isso. Outro dia eu tava até vendo uma threadzinha no Twitter lá, de um monte de gente falando... Ah, eu passei por isso também. Me perguntaram qual era o signo. Falou, não, a Ariana a gente não contrata de jeito nenhum. Nem continuou. Só pôr, imagina, daqui a pouco nas empresas só tem pessoas de determinado signo ali. Exato. Ou do signo que bate com o chefe. Não, porque o seu chefe vai ser escorpião. Então você não pode ser tal coisa. Gente, que doido isso. Doido isso. E aí é que começa a ter problema. Daqui a pouco vai surgir um novo termo, né? Como é que se chama? Tem... Homofobia. Como é que seria a pessoa que tem... Fobia de um determinado signo. Preconceito, né? Preconceito, a Ariana ou fobia. É. Capricórnio ou fobia. Não, não gosto de ninguém de Capricórnio. É só de tal coisa. Gêmeos, é. Aí, gêmeos. Então, falam que não gosto de gêmeos. Mas aí falam que ninguém gosta de virginiano, porque virginiano é chato. Falo que gêmeos é duas caras, né? Ah, por quê? Porque são os dois mil... Exatamente. Esse é que é o... Aí, pra mim, começa a ter problema. Quando o pessoal começa a interferir demais na vida das pessoas, por conta de um negócio que não tem nada a ver, entendeu? Ou de aproveitar da ignorância, entendeu? Aproveita da ignorância. Não, vem cá, você tem que fazer um mapa astral que custa 500 reais. Com esse mapa astral, isso aqui vai abrir as portas da sua vida. Aí, a pessoa, às vezes, ela tá numa situação desesperada, a coitada pessoa vai lá, talvez ela nem tenha grana. Aí, ela vai lá, arruma, fala, não, porque eu tenho que fazer o mapa astral. Que isso? De qualquer jeito. É muito engraçado que você vive uma dualidade do astrônomo, né? Da astronomia e da astrologia. Porque a gente deve confundir os dois, assim. E os dois falam de universo, de alguma maneira, né? Tem uma coisa da astronomia que você tá falando que tem, porra, da água que tá em Marte, que não tá em Marte, mas tá na Lua, que tem a superfície e tal, da estação. E tem o cara que fala, cara, que Vênus hoje tá o dia, vamos a verde. Como é que funciona a dualidade de astronomia e astrologia na visão de Space Today? Cara, ó, astrologia, primeiro que no começo de tudo, era só astrologia que existia. Porque astrologia quer dizer o estudo dos astros. Sim. O que que aconteceu foi que o ser humano, cara, é um bicho complicado, né? Então, o pessoal, eu não tenho problema nenhum com a astrola, também já teve a astrola, que quis me processar, cara, eu não tenho problema nenhum. Já, já teve. Eu não tenho problema nenhum, aliás, sem um astrólogo, até que fez um desafio pra mim e tal. Eu não tenho problema nenhum com a astrola, cara. Qual seu signo? Virgem. Ah, aí já dá pra perceber, né? Sete, curto. É por isso que você é assim, Sérgio. É assim, é assim. Chato pra caramba, igual o pessoal fala. Virgemiana é o cara mais chato que tem. É muito bom. Eu consegui pegar um corte muito bom. Organizado. Vigiliano é organizado, pô, vai na minha casa pra você ver as outras. Caralho, eu dei um bug na sociedade. Cara, até aí, cara, tá tudo tranquilo, cara. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. O grande problema pra mim, que é o que também, eu critico muito o pessoal de algumas religiões, é você querer ganhar dinheiro em cima da ignorância das pessoas, entendeu? Então eu falo assim, cara, vem aqui, ó, você só vai viver bem se eu fizesse o mapa astral. Sem o mapa astral, cara, você não existe, sua vida não existe. Então é o seguinte, 50 mil, eu faço o mapa astral, você vai viver guiado por ele e tá tranquilo, sua vida vai ser boa. E aí o cara começa, né, é isso, é Mercúrio retrógrado, pô, Mercúrio tá retrógrado, cara, e aí? Não, hoje não podemos fazer nada, cara. Nossa, estamos gravando aqui hoje, você viu, consultou os astros pra gente tá gravando? Não, né? Então, e cara, e a gente que é do meio da astronomia, a gente sabe que essas coisas não existem, né, cara? Existe influência do astro, dos astros na Terra? Lua e Sol, lógico que existe. Isso aí não tem nem, se não é o Sol mandando a energia, a luz pra gente, ele não estaria aqui. A Lua controlando, maré e tudo mais, ele também não estaria aqui. Mas aí você falar que uma estrela, que você nem sabe se ela tá viva ainda, ela tá controlando a sua maneira de ser, cara. Você é organizado, ou você é um cara legal, ou você é um cara humorado, porque... Ansioso. Porque no dia que você nasceu, o Sol tava atravessando a constelação de Virgem, no meu caso. Só pra lembrar que constelação, galera, é uma coisa que o ser humano, alguns seres humanos, olharam pro céu e inventaram aquilo. Porque aquilo lá não existe, entendeu? A constelação não existe. Aquilo lá o pessoal... Por que existe constelação? Porque era assim, pô, cara, descobriu uma nova estrela ali naquele ponto no céu. Como que eu vou comunicar isso pro mundo inteiro saber? Então eu falo, descobriu uma nova estrela na constelação de Virgem. Ah, ali que é a constelação de Virgem. Todo mundo sabe onde que é. Mas você sabia que na China existem outras constelações? Sim, sim. Os índios da Amazônia têm outras constelações. Os aborígenes da Austrália têm outras constelações. Então, quem disse que você é, sei lá, capricó? Qual que é o seu signo? Sagitário. Aventureiro. Aventureiro aí, ó. Aí o cara fala assim, não, mas é que aí é seu ascendente. É, mas ele vai ganhar. Vai, não tem saída. Ascendente é aquário. Não, mas você foi no aquário de Santos. Você vai no lugar que ele ganha. É assim mesmo. Entendi. Então, você nasceu, você é Sagitário, cara. Por que daí? Mas lá pros índios, você não tem lá, você é barqueiro. Lá pro... Porque as constelações indígenas são bonitas, cara. São três, quatro constelações só gigantescas no céu. Pros aborígenes, você é outro. Pros chinês, você é outra coisa. Dragão com coelho, sei lá o quê. Mas você que é um cara que estuda tanto o universo, por que você acha que as pessoas caíram tanto nessa coisa do signo? Por que isso é tão relevante na nossa sociedade atual, mais do que o seu trabalho? Cara, porque as pessoas, elas estão muito propensas, né? Primeiro que tem uma fragilidade muito grande. Às vezes a pessoa tá numa situação muito frágil e ela lê ali o horóscopo dela e fala assim, ah, hoje o seu dia vai ser... E a pessoa fica com a cabeça. Acontece alguma coisa, a pessoa já liga com aquilo. Fala, caramba, ó, bem que o horóscopo falou isso pra mim. Só que ela não viu que aquela mesma frase ali, ela foi falada da mesma... Foi o mesmo conteúdo de forma diferente nos outros todos os signos, entendeu? Sim. Então é isso que pega. E aí a pessoa, cara, as pessoas, elas estão propensas a acreditar nessas coisas. Elas têm uma mente aberta pra isso. E aí volta lá no começo do nosso assunto. Quando a gente falou no negócio da ciência, você é muito chata. Pô, lá vem o cientista chatão, cara. Entendeu? Querer falar que a estrela lá, não sei o que, é muito mais legal o meu guru aqui. A verdade é o que você tá me falando, é maravilhoso. Agora que eu tô entendendo. Tudo que é fato, é chato. É chato. E tudo que é romantizado... Exatamente. Nossa, louco, né? Exatamente. Porque você lida com fatos. Então, quando você lida com fatos, você fica chato. Você vai falar do cosseno. Eu não quero saber do cosseno. É exato. Mas quando você fala de uma forma mais abrangente, é interessante, porque eu posso ter uma interpretação. Mas você não acha que às vezes essas coisas, pras pessoas, é legal crer nisso? Tipo... Então, vamos lá. Tem alguma coisa diferente pra crer? Ah, vamos falar de sim. Aí você tocou num ponto muito legal. Cara, eu não tenho problema nenhum com isso. Minha esposa adora astrologia. Entendeu? Eu não tenho... Tem zero problema com isso da pessoa crer. Porque o meu problema com a astrologia, e não só com a astrologia, com a ufologia também. Eu gosto de ufologia pra caramba. Mas o meu problema com essas coisas, que a gente chama de pseudociência, que não é baseado numa metodologia científica e tal, é o ponto onde começam a aparecer pessoas que querem usar aquilo pra enganar as outras. Entendeu? Por exemplo, na ufologia isso é muito comum. Cara, ó, vai descer uma nave aqui, só vai salvar quem tá nesse terreno aqui. Eu tô vendendo esse terreno, ele custa 50 mil. Deposita 50 mil na minha conta, que você vai tá safe aqui. Quando descer, eu te aviso. Eu dou um cacete no cara dele. Os caras depositam. Os caras ganham muito dinheiro. Não é pouco, não. É muito dinheiro. Muito. E a astrologia é a mesma coisa, entendeu? Então, a partir do momento que começam a usar isso, pra enganar a pessoa... Porque qual pessoa? Cara, tem muita pessoa que tá com qualquer fragilidade, entendeu? Às vezes a pessoa, sei lá, perdeu o emprego, terminou o relacionamento, tá mal na vida e tal, ela se apega a qualquer coisa. E tem uma turma, não são todos, tá, cara? Não são todos, mas tem um pessoal que usa isso pra enganar pessoas que estão num momento de fragilidade. Entendi. E aí eu acho sacanagem. A pessoa acreditar, cara, não tem problema nenhum, entendeu? De gostar, de ler e tudo. Cara, zero problema. Mas quando começa a ter esse lado de enganar outras pessoas, aí pra mim que é problemático. Entendeu? Não, entendi. Porque normalmente você tá enganando, você tá usando de um mínimo conhecimento que você tem pra enganar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, que tá num momento ruim da vida e que vai acabar se apegando a tudo, cara. Se apega a tudo. É, eu também fico muito preocupado com horóscopo, essas paradas, porque, por exemplo, a pessoa vê o horóscopo dela da semana e, às vezes, o horóscopo não é bom. E ela já vai nessa vibe. Ai, minha semana vai ser... Ai, vou ter uma perca, sei lá o quê. E aí, às vezes, quando eu já vi o meu, tipo, da semana acontecendo tudo que aconteceu ou que vai acontecer, eu falo, carai, bateu tudinho, certinho, tá igualzinho. Mas aí eu fico pensando, eu falei, mano, eu não vou deixar essa parada ficar me consumindo, eu ficava vendo horóscopo pra saber se a minha semana vai ser legal ou não. Ah, essa semana vem uma novidade maluca, que não sei o quê. Tipo, mano, viver em função disso não dá. Eu sei que tem muita gente que vive em função disso. E não, tem coisas perigosíssimas. Existem empresas que elas contratam ou não a pessoa dependendo do signo, cara. Entendeu? Tipo assim, eu sou seu chefe. Eu sou virginiano e você vai querer ser contratado por mim. Aí o RH vai lá e fala assim, não, cara, não contrata ele não porque ele é de câncer. E câncer não se dá bem com virgem. Então vocês vão ter muito problema, muito embate. O cânceriano é um cara que gosta de impor a ideia dele, uma coisa assim, entendeu? E aí o cara fala assim, então beleza. Então, tanto que o pessoal pede em algumas empresas pra você preencher que signo você é. Entendeu? E isso pode ser uma coisa decisiva na hora de contratar ou não. Então quando começa a interferir, aí pra mim que é o problema. Não, eu acho isso um problema também. Quando começa a interferir nesse nível aí, aí é um negócio que é sério.